Olá, bem-vindo ao Conexão Missionária. Eu sou a Ana Cássia Fornari. O objetivo deste programa é criar conexões entre ministérios, despertar a igreja para orar, divulgar ferramentas úteis para o crescimento da igreja e eventos cristãos importantes. O Conexão Missionária Este é o nosso Momento Missionário e hoje falaremos sobre o Sertão Nordestino. O Nordeste tem em torno de 56 milhões de habitantes, dentre eles aproximadamente 44 milhões vivem no Sertão, sendo que 16 milhões vivem na área rural. É a segunda região mais populosa do Brasil, com diversas cidades com menos de 2% de evangélicos. Das 485 cidades do Brasil com menos de 3% de presença evangélica, 343 estão no interior nordestino. Diante destas informações, queremos te convidar a orar pelo fortalecimento da igreja e pelos seus líderes, para a implantação de igrejas em lugares ainda não alcançados e pelos diversos ministérios que atuam no Sertão. Olá! Hoje o Conexão Missionária vai entrevistar o Pastor Júlio Firmino, que é o líder e o criador do Ministério Sertão Presente. Boa tarde, Pastor Júlio. Boa tarde, Ana. É um grande privilégio ser a primeira pessoa a ser entrevistada por esse programa. É uma grande alegria, realmente, de verdade. Ah, mas tinha que ser, né? Porque nós amamos muito o Ministério Sertão Presente. É uma alegria nossa, né, de estar recebendo o Senhor. E quero que o Senhor conte para nós o que é o Sertão Presente. Ele é um projeto que nasceu para encorajar líderes menos estabelecidos e suas igrejas implantadas no Sertão. Nós não somos uma instituição que visa iniciar novos trabalhos no Sertão. Nós trabalhamos encorajando os que já existem. Assim como eu fui um pastor do Sertão que fiquei com um sentimento de abandono, também presenciei outros pastores da minha região com o mesmo sentimento, negaçado, machucado. Então a gente tomou a decisão, depois que eu entrei na Cepal, que é uma agência nacional muito conhecida, e ela me deu esse, vamos começar um projeto para amparar os líderes menos estabelecidos e as igrejas do Sertão. E, para a glória de Deus, despendar o Sertão. O que acontece no Sertão Presente? Como que é a dinâmica? Quantas vezes a mãe não acontece? Nosso principal trabalho é amparar as igrejas locais. Tem uma dinâmica de trabalho que envolve necessariamente e primordialmente a gente trabalhar com os líderes menos estabelecidos e suas igrejas locais. Então, após a gente identificar, fazemos uma reunião e estabelecemos um acordo de cavaleiros que nós passaremos lá sexta, sábado e domingo, no fim de semana, com uma equipe e que não haverá trabalho nas igrejas da sexta de meio-dia ao domingo de meio-dia. Será exclusivo com o Sertão Presente. Todas as igrejas juntas no mesmo ambiente. Temos uma experiência em 34 cidades e até agora deu certo. Nesse fim de semana há uma imersão de várias coisas. Nós temos encontro de casais, seminário para a juventude, Olimpíada Infantil de Brincadeiras Criativas, Dia de Princesa, treinamentos para os diversos grupos da igreja, tudo simultaneamente ou separadamente. Um grande culto no turno do sábado com todas as igrejas juntas. Isso é a base do que acontece no primeiro fim de semana. O Sertão Presente está ampliando suas ações e agora nós temos um grande encontro de casais de líderes do Sertão. Inclusive vai ter o nosso segundo agora em maio, no Marquinhos Hotel. E nós vamos ter também outras ações menores, mas que têm relevância. Vamos trabalhar com líderes de jovens, líderes de mulheres do Sertão. Só no governo de pessoas do Sertão. Essa gente, como o senhor falou, que é diferenciar. Então tem para jovens, mulheres, as palestras... Esposo de pastores, em uma sala separada. Porque eu lembro de pessoas que trabalham especificamente com mulheres em ministério. Hoje é a Bárbara Lemp que está atuando. Trabalhamos com pastores separadamente também. E também fomentar o respeito pelos que pensam diferente. Porque o fato de você ser um homem da igreja e pensar diferente não transforma você no meu inimigo. Apenas eu penso diferente de você em algumas áreas. Só isso. Isso não transforma a gente em concorrentes, mas amigos. Você já inventou a mensagem do reino de Deus, né? Para que haja uma cooperação. Entendendo o papel das denominações. Eu não tenho nenhum problema com a denominação. Para mim a denominação é muito importante. Pastor, e nessas cidades todas, são 34 cidades que o Sertão Presente já passou. Se eu lembro, assim, ao vosso ensomar com o Senhor e o Cristo, depois que o Sertão Presente foi para aquela cidade, do impacto que o Sertão Presente teve. Ó, pastores que estavam sem recursos, e a equipe minha que foi, que é uma equipe de 20, 30 denominações, levantaram recursos para ele. Depois que o evento acabou, eles criaram um projeto e foi uma bênção. Casos de pastores que eu encontrei passando fome real, não tinham nada para comer em casa. E a gente chegou exatamente nesse momento. Isso é muito triste, né? Aí as esposas de pastores também nos narram muitas histórias. Eu descobri que não adianta eu unir os pastores, se eu não unir as esposas dos pastores. Olha só, né? Fala das cestas básicas, porque o Sertão Presente, ele sempre é a respiração e comem, né? Então, pessoas não querem usar cestas básicas para ajudar esses pastores de terreno. Como é que funciona? É, muito bem. Eu não distribuo cestas básicas à população. Sim. Eu distribuo aos pastores. E eles definem a quem dá. Eles precisam tirar para eles uma parte boa. Tipo, três meses de alimento. Então, é muito importante ter esse cuidado. Mas, eu não aviso em cidade nenhuma que tem cestas básicas. Agora mesmo ganhamos seis toneladas de feijão. Já distribuímos todinho, já no Sertão. Então, vai ser até mais trinta em fevereiro. Diga amém ali. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém. Valente. Então, vai ser mais trinta em fevereiro agora. Com a graça que Deus. E a gente distribui isso em todo o Sertão. Quem distribui? Os pastores. Porque tem sido uma bênção e será muito melhor a partir desse ano agora. Em nome de Jesus. Que legal. Com certeza. Pastor, para as pessoas que desejam apoiar ou participar do Sertão Presente. Como que elas fazem? E quando que vai ter a próxima edição do Sertão Presente? Vamos amarrar. Porque a pessoa já coloca na agenda. Tal mês, tal dia. Já vai se informando. Paga sua inscrição. Como é que funciona tudo isso? Para que a gente já, quem está nos assistindo, possa saber como ou apoiar financeiramente, abençoar a vida de alguém que possa sair, ou a pessoa mesmo inserir com a gente, né? Porque eu e Dalton vamos estar lá no próximo, né? Com certeza. Você faz a impasse. Os funcionários não estão tendo assinado. É, não estão tendo assinado. Bom, nós fizemos uma mudança agora. Tínhamos quatro por ano. Vamos ter só três. Por quê? Porque queremos fazer algumas ações entre um e outro. Outros tipos de ações, né? Como o branco do trabalho da distribuição de presente para as crianças, né? Que é também um encontro grande de esposas e pastores, esposas e casais, né? Que moram no Sertão. E nós vamos ver ainda. São três ações aí grandes que a gente quer fazer junto com as ações do Sertão Presente. Sim. Nós temos um site. O site é um negócio difícil. Quando você tem voluntário fazendo site, não é bom não. É. Mas tá lá. www.certalpresente.com.br Tá lá. Tem até algumas coisas. E se você que trabalha com um site quer abençoar o Sertão Presente, terminando o site, atualizando, entra em contato? Olha, ele me ensina como atualizar. Eu quero que ele dê uma cara bonita. E ele me ensina a atualizar que a gente vai correndo atrás e dá um jeito. Só que a como está hoje, tá lá, tá funcionando. Mas não tá como eu quero, não. E você faz a inscrição através dos sites também. Os sites tem um link pra você fazer pelo Simpla. Você tem como fazer a sua inscrição lá. A última agora foi R$ 800,00. Hoje foi R$ 100,00 na última. R$ 100,00 paga o quê? O seu ônibus, ida e volta pra cidade. E mais alimentação. Do sábado de manhã ao domingo de meio dia. A sexta vai te vestir um lanchinho. Não engana a crente. Só pá. Agora a próxima cidade é mais longe. Você sempre vindo. Vai ser sim. Porque ela realmente é muito mais longe. Muito mais longe. Vai ser a mais longe que a gente já fez no Rio Grande do Norte. Na cidade de Marizal, em março. E é isso. Então a gente quer contar com você. Nós já sabemos pessoas do Brasil inteiro. Falta você. Venha conhecer. Em nome de Jesus, nosso coração é um coração voltado a fazer realmente a obra de Deus. E você pode vir e ver. Passa seu telefone pra quem realmente quiser abençoar sua vida. Ou fazer perguntas. Ou se informar melhor. Muito bem. Quer levar a igreja toda. Quer fazer um projeto pra igreja. Quer um vídeo institucional. Eu envio. É muito bem. 84 é o prefixo. Daquele do estado. 9. 9-6-9-4-7-4-6-4. Tanto esse é meu telefone. Como é o meu zap. Tá bom? Ó. Vai. Vai. 84. 9-9-6-9-4-7-4-6-4. Então agora o pastor Jânio nos conta. Quando o Sertão Presente vai e conversa com os pastores e dá o treinamento. Quais são as ferramentas que o senhor indica. Que o senhor recomenda lá para os pastores estarem usando. Nas suas igrejas. Para o de igreja. Para o discípulo. Ok. Nós temos algumas em vídeo. Muito boas. Entre elas tem o Além do Véu. Que é um curso bíblico. Em 24 lições de 40 minutos. Ele apresenta a Bíblia de Gênesis até a Ressurreição de Cristo. E ele é muito interessante. Ele é didático. Ele é numa sala de aula. E o outro é o Tetelestai que tem a mesma ideia. Mas só que eles apresentam de forma de filme. É muito mais interessante visualmente falando. Temos muitas outras agências. Como a AME. Como o Vale. Que a gente apresenta como um buffet de oportunidades. São oportunidades que existem e você pode utilizar. Até porque alguns, por exemplo, folheiros gratuitos que nós temos. Que tem de qualidades. Quer dizer que tem como eles fornecerem para esses pastores do sertão. Então a gente consegue fazer esses links. Que ajudam mesmo isso. Já. Esses folhetos pastores. Então a gente já colocou aqui no seu telefone. E aí tem que ser algum pastor que tiver interesse. Para ele ter contato com o Senhor. Para saber toda essa dinâmica. Pode falar comigo e eu mando para vocês todos os links. Você pode conversar sobre isso. É uma honra para mim receber a sua ligação. As suas orações. Por favor. Pensa para colocar o sertão presente lá na sua lista. Me adote. E conexão missionária. É verdade. É porque você só me conheceu por causa dela. Tá vendo como ela fez a conexão? Então colocar esse pedido de oração lá. Porque nós precisamos, né? Amém. E olha. Deixa eu dizer uma coisa agora como primeiro entrevistar. Esse programa tem tudo para apresentar um monte de gente boa para vocês. Amém. Eu sei que os programas vão ser muito inspiradores. Apoiem esse programa. Apoiem financeiramente esse programa. Porque ele dá uma mão de obra. Eu sei o trabalho que dá. Mas olha que benção o resultado que deu aí. Nós nos alcançamos. Eu cheguei perto de você. E você não sabia que eu existia. Que benção. Nem eu que você existia. Apenas deles, né? São gente boa. Mas vamos criar essas conexões. Se você gostou do nosso programa, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos e nos deixe uma mensagem nos comentários. Uma missão. Sou de Deus, também sou sertão presente. Eu que você gostou do nosso programa. Obrigado.